Música Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim E hoje começa mais um dia Aqui em Paraty Então depois da reviravolta de ontem Que choveu muito na escuna E depois fez um sol Depois começou a garoar de novo Eu vim dormir, não finalizei de novo o vídeo de ontem E os meninos foram pro centro E eu não, fiquei um pouco brava com isso Porque no final das contas não choveu Mas hoje eu espero que não chova à noite Que eu quero ir lá no centro comprar algumas coisinhas E hoje eu não sei muito bem o que a gente vai fazer Eu acho que a gente vai pra São Gonçalo Que é a praia e ilha do Pelado É uma praia, você pega um barquinho e vai pra ilha E é muito bonito lá O tempo hoje tá mais ou menos Eu não sei o que vai acontecer, né? Porque tudo pode acontecer aqui Uma hora cai um pé d'água Um dilúvio Outra hora faz sol No mesmo dia Então não sei o que vai acontecer Mas fica aí comigo Se vocês quiserem descobrir também Tá bom? Beijo Gente, tá chovendo de novo por aqui Muito A gente tava indo pra praia E tá chovendo Muito Aqui é o centro histórico Vou ver se hoje a noite consigo filmar pra vocês Travessando essa ponte É o centro histórico ali pra lá A igrejinha matriz E chuva Muita chuva Muita chuva Muita chuva Gente, dá pra acreditar onde a gente tá agora? Olha Praia O que aconteceu de novo Sai o sol Né, Rafa? Depois de chover o dia inteiro Agora abriu o solzinho Mas também já tá querendo ir-se embora Obrigado, amiga Tem só um pouquinho de céu assim E aí a gente tá aqui na praia Pelo menos vai ter um pouquinho mais de coisa pra mostrar pra vocês Já tomou, Chima? Não Ih, olha isso, gente O pessoal fazendo o stand-up Eu queria Será que é difícil, Rafa? Um pouquinho Já tentou? Não Ah, tá Não, mas falam que é difícil mesmo, né? Mas deve ser legal pro caramba E a água também tá boa Então Olha os meninos lá Gente Já voltamos da praia Porque adivinha, adivinha, adivinha Está chovendo de novo Mas não acredito, Rafa Só que não é Normal Olha os meninos lá Olha os meninos lá Olha os meninos lá Estão quentes Rafa Amanhã você vai dirigir E você vai precisar não, hein? Não Eita Deitado A gente vai colocar na internet Vai ficar famoso Olha, já é Olha na revista aqui Aí, ó Já é famosa Seu nome, desculpa Janaína Janaína A cara é de Janaína Quer dizer, Naná Naná Cara é de Naná Deixa eu pagar aqui Débito, por favor Tá bom Nossa, que delícia Olha, tá bom AASO AOS AASO AOS A AASO 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 Música A gente estava lá no centro, aí é o dia que aconteceu, começou a chover de novo, aí viemos correndo embora, e eu já arrumei minhas coisas, porque amanhã a gente vai embora, e agora eu vou deitar, talvez eu durma, talvez não, mas é isso, que é meio chato, porque choveu o dia inteiro, é isso aí, um beijo. Bom dia, gente! Do nada eu começo a falar, né, Rafa? Hoje é nosso último dia, aliás, estamos indo embora já, né? Música Música Essa serrinha aqui é foda, hein, Lô? Ela é bem pior do que a gente desceu, pode reparar nos cantos que você vai ver um monte de calor, tá queimada. Música Estamos em uma paradinha, bem simplesinha. Aí, cima! Gente, chegamos aqui em São Paulo, tá... não tá chovendo, por milagre, né, a gente pegou chuva, a viagem inteira, só tá abafado, não pegamos, não tá chovendo. E aí, vamos ver o que os meninos acharam de lá, de Paraty. Ah, eu gostei de Paraty, achei muito top, só que, né, a chuva, teve chuva, só que não desanimou, né, e deu pra curtir sim, e Rio de Janeiro continua lindo, viu? Continuou assim. E aí, galerinha? Foi um top a viagem, recomendo pra vocês, hein? Chama a Ximba, que eu vou com vocês. Rafa! Mais uma vez, foi top, Paraty, apesar da chuva... É, apesar da chuva, a gente conseguiu curtir, tipo, a gente fez tudo, quase tudo que tava planejado, né, porque deu um problema no carro, faltou a Ilha Novelada. É, São Gonçalo, tem São São Sebastião, não. São Gonçalo, mas é junto, é junto. E os passinhos que a gente fez, deu pra curtir, mas choveu muito, choveu muito, muito mesmo. Não vai dar pra lavar a alma, isso que é bom. É, exatamente. É a cachoeira, né, estamos renovados, hein? Começar os outros, papai direito. Papai direito. Gente, se vocês gostaram, se ficaram até, se assistiu todos os vlogs, se gostaram de tudo, se inscreve no canal. Dê joinha, dê joinha. Dê seu like. Comenta. Eu vou deixar pra vocês também, o Insta do pessoal todo aí, pra vocês seguirem a gente, certo? Tá, gente? Um beijo, beijo coletivo, gente. Beijo! Até o próximo, tchau!